O furto deixou o bairro Marco Divisório inteiro sem energia elétrica. A questão foi solucionada rapidamente pelo DME. O assunto foi questionado pelo vereador Antônio Carlos Pereira. Nós tomamos conhecimento de que o motivo, a causa da queda de energia foi uma grande quantidade de fios e cabos que foram furtados e danificaram o sistema de energia lá no Marco Divisório. Então, eu queria aqui aproveitar para agradecer o DME que em poucos dias resolveu, solucionou o problema lá no trevo de entrada de postos de caudas pelo Marco Divisório. No dia do furto, 180 metros de cabos foram furtados. O vereador pede que a segurança na região seja intensificada. Naquele local de grande movimento, não pode ficar da maneira como está. Não somente pela segurança dos equipamentos, da rede de energia elétrica, mas também para evitar possíveis fugas de bandidos e ladrões que porventura possam estar agindo aqui na cidade. Eu acredito que aquele trevo deveria sim ter uma fiscalização mais efetiva e para mais segurança de todas as pessoas que moram também ali naquela região. Obrigado. 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 Obrigado.